Você já tentou comprar um ativo na Bolsa e viu que sua ordem foi rejeitada por falta de garantias? E já teve sua posição enquadrada pela área de risco da corretora? Se isso já aconteceu com você, assista a esse vídeo que eu vou explicar o motivo e como evitar essa situação indesejável. Me chamo Bernard e, a pedido do mestre Palex, resolvi gravar esse vídeo para sanar essa dúvida tão comum entre os investidores. Primeiro de tudo, é preciso entender qual o papel das corretoras perante a Bolsa de Valores e por que ela faz e determina essas exigências de margem para as operações de seus clientes. Todo cliente necessita de uma corretora de valores para intermediar as operações que saem negócios na B3. Todas as corretoras são responsáveis perante a B3 por todos os negócios realizados pelos seus clientes. O que significa dizer que, por qualquer motivo que seja, se algum cliente não honrar com a compra de algum ativo, a corretora será obrigada a pagar essa compra para a B3 e para o negócio ser, de fato, concretizado. Um detalhe importante é que a B3 faz suas próprias exigências de margem para todos os ativos que são nelas negociados. Sabemos que existem dois tipos de negociação, Day Trade e Swing Trade. Porém, a B3 só considera para efeitos de chamadas margens operações de Swing Trade. Ou seja, a cada final de pregão, ela verifica todos os negócios que foram realizados na corretora e faz as exigências de margem conforme o resultado das operações, caso você tenha passado posicionado ou não. O que significa dizer que todas as operações de Day Trade são única e exclusivamente responsabilidade das corretoras. Por isso, é muito importante que você conheça quais são as regras da corretora que você esteja operando para que você não seja surpreendido. Por exemplo, na XP Investimentos, onde a BRA atua, existem algumas regras que você precisa conhecer. Uma delas é a seguinte. Faltando 30 minutos para encerramento do pregão, seja ele no mercado futuro, seja ele no mercado à vista, as margens exigidas de Day Trade mudam, ou seja, viram a chave para Swing Trade a qualquer momento. Ou seja, se você está operando com uma alavancagem muito grande, de repente essa alavancagem pode ser reduzida sem nenhum tipo de aviso prévio. Vou citar alguns exemplos. No caso de um dos ativos mais operados na Bolsa, WN, conhecido como Mini Índice. Quando você faz operações Day Trade, a XP exige cerca de R$ 25,00 de margem por contrato. E quando faltam 30 minutos para o fechamento do pregão, essa margem exigida muda de R$ 25,00 para cerca de R$ 1.500,00 por contrato. O mesmo vale para o ativo WDO, cuja margem exigida durante o Day Trade é de cerca de R$ 25,00, e ao final do pregão passa a ser exigido R$ 2.000,00 por cada contrato. Note que essa margem exigida pela corretora não equivale à mesma margem exigida pela B3. A B3, por ser mais conservadora e por dar autonomia às corretoras para exigirem suas próprias margens, permitem que as corretoras criem algum tipo de alavancagem. E por que as corretoras fazem isso? As corretoras fazem isso para dar um pouco mais de flexibilidade para os seus clientes durante as operações. Então, toda vez que você for passar posicionado em algum ativo como Mini Índice ou Mini Dólar, perceba e tenha em mente que você será exigido de margem exatamente o que a B3 determina, que é cerca de R$ 4.500,00 por contrato no Mini Índice e cerca de R$ 6.500,00 por contrato no Mini Dólar. Então, é muito importante que um cliente que vá, por exemplo, fazer apenas operações de Day Trade, fique atento aos horários de mudança de chamada de margem. Por quê? Vamos dar um exemplo prático. Se o cliente tem R$ 1.000,00 em conta e deseja operar um Mini Índice apenas no Day Trade, o que vai acontecer? Ele tem R$ 1.000,00 de garantias. Quando ele abrir o contrato, ele vai consumir R$ 25,00 dessa margem e vai sobrar cerca de R$ 975,00 para oscilações do mercado. Porém, no horário da virada da chamada de margem da própria corretora, aquele contrato que era exigido apenas R$ 25,00 será exigido R$ 1.500,00. Ora, se você só tinha R$ 1.000,00 em conta inicialmente e agora está sendo exigido R$ 1.500,00 por contrato, significa que você ficou com as suas garantias negativas em R$ 500,00 na corretora. Independente de você estar ganhando ou perdendo nesse momento, se você não estiver ganhando mais do que R$ 500,00 para assumir as suas garantias negativas, você poderá ser enquadrado a qualquer momento pela corretora compulsoriamente. E agora, um outro exemplo que é muito comum também é quando o cliente tem as garantias necessárias que a corretora exige para passar posicionado, porém ele não tem as garantias que a B3 exige. Nesse caso, podemos ilustrar aqui, vou dar o exemplo com o WDO. Se você vai operar o ativo WDO, tem cerca de R$ 2.500,00 em conta de garantias e está posicionado em um mini contrato de WDO, quando vira a chave de Day Trade para Swing Trade, é passado a exigir R$ 2.000,00 por contrato. Ou seja, você ainda permanece com cerca de R$ 500,00 de garantias positivas. Ou seja, você consegue passar posicionado. Porém, a Bolsa exige cerca de R$ 6.500,00 por contrato. Então, no dia seguinte, quando você abrir a sua posição na XP, você vai notar que você tinha R$ 2.500,00 de garantias, porém, você está com um saldo negativo de R$ 4.000,00, que nada mais é do que a diferença entre a chamada de margem da Bolsa e o que você tinha, de fato, disponível. Isso não significa que você será enquadrado compulsoriamente pela corretora, porque ela te deu essa margem para você operar. Porém, a B3 chamou mais margem do que você tinha de garantia. Nesse caso, a corretora, para honrar o seu compromisso com a B3, vai alocar uma carta fiança, que é um serviço onde ela empresta o dinheiro para a B3 e te cobra por esse serviço na sua conta. Então, é uma forma segura de você se manter na posição, porém, te exige uma tarifa a mais. Por isso, é bem importante que você, mesmo que tenha condições de passar posicionado pela sua corretora, é muito importante que você tenha, de fato, o dinheiro que a B3 exige para evitar custos a mais indesejáveis. Outro exemplo importante é no mercado à vista. Quando você vai comprar ações, também há diferenciação de margens de garantias de day trade para swing trade. Por exemplo, o ativo Petro 4 da ação Petrobras. Quando você vai operar no day trade, é possível ter uma alavancagem bem relevante nesse ativo. Claro que não são todos da mesma forma. Alguns ativos permitem mais, outros menos alavancagem. No caso específico de Petro 4, é possível se alavancar até 25 vezes o valor investido naquela ação durante o período de margem day trade. Ou seja, um exemplo prático, se você tiver R$1.000 em conta para investir naquela ação, você consegue comprar uma posição de até R$25.000. Claro que isso não é aconselhável, porque você teria gastado toda a sua garantia disponível nessa compra, que não sobraria nada para oscilações de mercado. Mas digamos que você tenha feito essa operação e que você esteja conseguindo ganhar dinheiro. Ao final do pregão, quando mudam as garantias exigidas de day trade para swing trade, essa alavancagem reduz pela metade. E você consegue uma alavancagem de até 12 vezes o seu patrimônio. Ou seja, aquele valor de R$1.000 que era exigido para a sua posição aberta de R$25.000, agora são exigidos R$2.000. A não ser que você tenha já ganho na oscilação R$1.000 para compensar essa diferença de garantias, você provavelmente será enquadrado pela área de risco da corretora antes do término do pregão. E mesmo que você tenha garantias suficientes para passar posicionado, não esqueça que você estará alavancado. O que significa que em D mais 2, que é o prazo de liquidação de compra de ações na Bolsa, você necessariamente terá que desembolsar aquele valor na sua conta para honrar com o compromisso da sua compra. E caso isso não seja feito, além da corretora poder aplicar multas na sua conta por saldo devedor, ela terá ainda a possibilidade de enquadrar compulsoriamente aquela posição que uma vez ela permitiu que passe alavancado. E o que de fato é aceito como margem de garantia para suas operações de Bolsa? Além, claro, do saldo em conta, para operações de day trade, na XP, por exemplo, é aceito praticamente todo o seu patrimônio como garantia. Com exceção de algum ativo ou outro que tenha certo deságio, você consegue, sem ter o saldo em conta, ter as suas garantias disponíveis para suas operações de day trade. Já para operações de swing trade, quem faz a exigência da margem de fato, como a gente viu anteriormente, é a B3. Por isso, nem todo o patrimônio é aceito como margem de garantia. Podemos citar alguns deles aqui. Tendo qualquer um desses ativos em conta, com exceção, claro, de algumas ações que não são consideradas como garantias para a Bolsa, você consegue fazer operações de swing trade que exijam margem na B3. E quais são as principais delas? Venda de ações a descoberto, venda de opções, seja call ou put, mercado a termo, e claro, mercado futuro, que é quando você passa posicionado no mini índice, mini dólar ou em alguma commodity, mercado futuro como um todo. Bom, esse é um breve resumo de como funcionam as exigências de margens tanto pelas corretoras quanto pela Bolsa de Valores. Lembrando que é muito importante que os clientes estejam sempre atentos e monitorando como estão suas garantias durante o pregão para que evitem maiores surpresas. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma para o conhecimento de vocês. E se ficar qualquer dúvida, não hesite em me chamar pelo link da bio do Mestre Palex. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. E aí